Música Apresentar... Fora! Agora a senhora aceita um cafezinho? Não dá vontade, senhor. Só ficar à vontade. Eu estou no comando de continuidade, comando de 180 anos. Neste momento, darmos início à solenidade de Assunção de Comando da 9ª Região de Polícia Militar, São Miguel do Oeste. Neste momento, será procedida a Assunção do Comando da 9ª Região de Polícia Militar. Comando da 9ª Região de Polícia Militar. Música O dia de hoje é de alegria, principalmente para o Coronel Aldo, que assume o Comando Regional. Amanhã exigirá muito trabalho. E como quis o jargão policial, o nosso melhor dia foi ontem. Música 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 Música